Música 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 Quase pra começar o show do Ravente da Agnes São muitas emoções, bicho Música Sabe azul Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É preciso saber viver É preciso saber viver Senhoras e senhores, com vocês, Roberto Carlos Senhoras e senhores, com vocês Senhoras e senhores Senhoras e senhores E as mesmas emoções sentindo Eu estou aqui vivendo esse momento 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 Obrigado por esse carinho, por esse amor Por todas essas coisas maravilhosas que eu tenho recebido com vocês durante todo esse tempo O tempo da minha vida Desde que nasci, cara Não precisa me dizer que faz muito tempo, que o mês passado eu sou hoje Obrigado por ter muito tempo, obrigado por tudo Gostaria de dizer muitas outras coisas no início desse show Mas vocês sabem que o meu negócio não é falar E as outras coisas no meu negócio é cantar E é cantando que eu quero dizer pra vocês Tudo o que eu sinto, tudo o que eu sinto com vocês Tudo o que eu sinto com vocês E tudo o que eu sinto com vocês E tudo o que eu sinto com vocês Nessa canção eu tenho a oportunidade de dizer pra vocês Tudo o que eu sinto com vocês Eu sinto com vocês Sem dúvida alguma Entre os três maiores maestros do mundo que eu conheço Responsável pelos arranjos dos meus discos e tudo Meu grande maestro Eduardo Lávio Tente que gravei essa canção Eu canto ela em quase todos os shows que faço E todas as vezes que arrisquei não cantá-la Todo mundo reclamou Então eu Canto ela sempre Não adianta nem tentar Me esqueci Por que me arrasta os seus pés Por que me tô vendo assim E por que não Peço de troca Nada de volta pra mim Mas se você quer Eu quero E não consigo fugir E não consigo fugir Mas acontece que eu Não sei viver sem você Os meus mais de 35 anos de experiência Aprendi Que realmente, na verdade É como elas querem Quando elas querem Do jeito que elas querem Na hora que elas querem Mas eu tenho que dizer Que os caras que é É assim que funciona Declamar pra mim Na hora que Já você quer É assim que Tão ganhado a fazer o que não quero Tão bem comportado às vezes eu me desespero Se faço alguma coisa certa alguém vem me dizer Que isto ou aquilo não se deve fazer Eu vou pro resto do meu irmão Já não sei o que é sério E como eu saber o que Deus fazer Tem como a tempo eu me diga Meus regras, tem como o que eu faço E nem a velha enrola ou fora Eu não me perdi entre mil filosofias Tirei um lugar lá e até desconfiado Procuro cantarei onde o Deus está no chão Tirei um lugar que eu fiz Eu digo que é um grande e do meu irmão Meus regras E a passage como eu falei Eu não sei o que... Eu digo que é um monte de música Eu digo que é um monte de música Eu digo que é um monte de música O que você vem comigo é que isso tem valor Só vale um paraíso como amor Além do que forte existe um lugar Um lindo e lindo pra gente se amar O que você vem comigo é que isso tem valor Um lindo e lindo pra gente se amar O que é que é isso? Os meus olhos que te joguei mais de uma vez Tenho algumas partes que ficaram Meu sorriso nesse santo E também tem praças que há comidas Que o tempo não diz mais Quem diria que você iria Sem dizer que iria Porque qualquer cara Para apaixonar-se Chegaste Sentindo a minha boca onde quero Com um doce e com um caramelo Necessitava Uma voz e um ser Chegaste E ouvindo a minha boca onde quero Para se apaixonar sempre tempo Necessitava Um amor sincero Você foi o melhor dos meus erros A mais estranha história que alguém já escreveu Que é por essas e outras Que é minha saudade Falando em braço De tudo Sendo você Sendo você Dentro de mim A mais estranha história que alguém já escreveu 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 Meu bem Meu bem, meu bem, meu bem Eu te amo Meu bem, meu bem Sua incompreensão já era demais Nunca vi alguém tão incapaz De compreender Meu bem, meu bem Meu bem Meu bem, meu bem Eu te amo 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 E depois do beijo na boca, a sua mulher me desliza E meu espelho, meu peito, dentro da vida Quando a coisa fica quente, ainda só ninguém usa Quero só que seja quente ao mundo É uma roupa que se afuete, nem um bocão que flui Esse amor que me sente, nem nada que se flui Quando você tem um beijo na gira Coisa de mostrar o que eu vi Nada como uma neta Toda vez que eu te abraço, eu te vejo sem nada a dizer Você diz que eu preciso der de você Abertura Cada laya Deixa o Ast Negrado Abertura O que passa No Nouveau Abertura 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 O que passa No Nouveau Abertura Amém. Nossa Senhora me dê a mão, Cuidado meu coração. Amém. Amém. Vamos ceder. Nossa Senhora me dê a mão, Cuidado meu coração. Amém. 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 Minha vida, o meu destino Nossa Senhora, quem quer amar Cuida do meu coração Meu coração, quem quer amar O meu destino 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 Essa música eu fiz Falando do cara que toda mulher gostaria de ser Na verdade, do cara que todo homem gostaria de ser Do cara que eu Tento ser Quando eu chego lá Vamos lá Do cara que pensa em você em toda hora Quantos segundos que você demora Estar todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você Que no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Que no meio da noite te chama Esse cara é seu O cara que pega você Pelo braço O cara que pega você pelo braço Mas parra que o flor É que leva a sua parte Maquilão que não é uma segunda Está ao seu lado o que pede fiel É mais privado com toda a mulher Por você ficar o velhinho Seu melhor amigo Mas o caso é O cara que ama você do seu jeito E depois o amor você sente em seu peito Trata um cinto de cabelo e fala de amor E fala outras coisas de causa de amor De manhã você acorda feliz Com um sorriso feliz E esse cara sou eu E esse cara sou eu Eu sou o cara que ama você E o que te faz feliz E o que te adora 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 O mundo vai ser diferente O seu tempo inteiro é ser gente O seu mundo não vai mudar Você tem a vida inteira pra morrer Que não sabe o que é bom e o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher Antes do fim Você não sabe E nunca foi como sei Que quando a gente ama pra morrer Porra ser feliz em mais nada Vá 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 Você tem que entender a semente Seu orgulho não vai Nada Você não sabe Que nunca vou conseguir Que quando a gente ama pra valer Você é feliz de mais nada Nada Você gosta de 분�sato Você gosta de parcer Você gosta de 분�sato Você gosta de 분�sato 7kg 8kg É um azul, um solzinho pra brilhar Se você não tem, eu estou a respirar Quando vem com você, o meu pensamento E a sua atenção Eu quero que você, o meu pensamento Me diga que não vai ficar com o meu pensamento O que me vale a pena, minha roupa de vida de mim O que me dói, o meu pensamento E o meu pensamento E a sua atenção Então, o que me dói Quando vem com o meu pensamento O meu pensamento Eu não me interessa O que me mais exige Quero que você me aqueça nesse pé E me curar na dor do inferno Não suporto mais Você é um monte de longe Me pega até morrer Por que viver assim? Só quero que você me aqueça nesse pé E me curar na dor do inferno E me curar na dor do inferno E me curar na dor do inferno Fazer o que? Nem escrevia assim então Vai ao inferno E me curar na dor do inferno E me curar na dor do inferno E me curar na dor do inferno Se inscreva. 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 Se inscreva.